Ponto de encontro marcado aqui na Igreja Batista Nacional para a realização de uma palestra diferente. Usando o bom humor, o grupo de teatro de Santa Catarina traz Se Sentir Bem, onde mostra exemplos sobre um funcionário, um colaborador que está comprometido e outro apenas envolvido. Depois eles vão seguir aí mostrando o dia a dia do empresário com a sua família. Ele traz a falta de comprometimento para a sua casa. Eu já vejo um grande público presente, muitas pessoas chegando porque é uma forma diferenciada de você falar de motivação. Em geral é um palestrante na frente falando com o público mas com a Companhia Seu Chico é completamente diferente. São três atores que se intercalam, que se comunicam falando do dia a dia das pessoas, das empresas, dos negócios. Uma forma diferente de fazer palestra. Uma companhia de Santa Catarina, companhia do Seu Chico que veio para me fazer aí, mostrar o que realmente é a necessidade de Pimenta Bueno e região. Uma palestra show em forma teatral. A expectativa nossa é grande porque já é a terceira vez, Jorge, que estão aqui em Pimenta Bueno e quando uma coisa é sucesso a gente tem que repetir. Então, mais uma vez, a Associação Comercial, em parceria com a FACER, Federação das Associações Comerciais do Estado de Rondônia, vem trazer esse grande evento para Pimenta Bueno e região. Você que não tem oportunidade de estar hoje aqui, não se preocupe que mais e mais vezes a Associação vai estar fazendo esses grandes eventos e você estará sabendo. Participe que é muito fundamental para fomentar o comércio de Pimenta Bueno e região. Mais um benefício, hoje é uma palestra de temas abordados aí do trabalho de equipe e que soma para o nosso dia a dia. Essa companhia de teatro nós já trouxemos outras duas vezes aqui em Pimenta Bueno. A aceitação deles e a avaliação deles é muito boa. O público se diverte aprendendo. Aprendendo, Jorge, como se comportar, como atender, como levar para o dia a dia e sentir-se bem, que é o tema da palestra de hoje. Então, é uma companhia de teatro muito agradável e a Associação Comercial ICDL Pimenta Bueno tem a satisfação de trazer e colocar a disponibilidade aí do público pimentense para poder estar participando aí. É um evento que, ao mesmo tempo, você aprende e deixa de ser um evento social porque é uma peça de teatro. Então, o Pimenta Bueno está de parabéns hoje por estar recebendo a companhia do seu Chico aqui em Pimenta Bueno. Bom, falando com o Luiz Cláudio aqui, do Piemont Supermercado. Para saber dele o que ele achou dessa peça teatral, uma forma diferente de fazer palestra e começou com o exemplo de um colaborador comprometido e um envolvido e depois partiu para o lado da família do empresário. Conseguiu se ver nesse teatro ou agir diferente no dia a dia? Eu estive já com eles há uns cinco anos atrás. É a terceira vez que eu assisto. São o Chico, né? E são ótimos. As três peças deles que eu assisti, essa é a terceira, é uma forma diferente de comunicar com o público. É uma forma natural, interativa. A forma que eles usam é muito interessante, eu acho fabuloso. Estive na FACER de Paraná uma época, junto com o pessoal da FACER. Aí chamamos eles para vir em Cacoal na época, fazer parte da associação comercial de Cacoal. Eles são um show de bola, muito bom. Primeiramente, a gente gostaria de agradecer o convite de estar aqui novamente. É a terceira vez que a gente está aqui nessa cidade maravilhosa. A gente está muito feliz em estar aqui. E hoje a gente está trazendo mais uma palestra show, que é do mesmo formato, com bom humor, com situações que acontecem no nosso dia a dia, mas dessa vez com um tema um pouquinho diferente. A gente não vai falar apenas de vendas, atendimento. A gente vai falar do lado pessoal também, da vida da pessoa em casa, com a família, e dentro do trabalho, a segurança que ela tem que ter, sobre saúde, estresse. Então a gente vai focar muito na qualidade de vida hoje, e não apenas em técnicas de venda. O antes e o depois. O empresário agora e depois da palestra, porque vocês já fazem um trabalho a livre de Brasil. O que isso vai mudar na vida do empresário que está presente aqui hoje? Olha, com certeza ele vai sair pelo menos motivado daqui. Sabe, muitos saem com a consciência, sabe, mas melhor, sabe, pensando, realmente tem uma coisinha que eu tenho que mudar aqui e lá, com meus colaboradores. Mas olha, com certeza motivado todo mundo vai sair, porque é o que a gente sempre vê nas nossas palestras. Todo mundo vem agradecer muito, dizer que está saindo daqui muito feliz, fazia tempo que não ria tanto. E isso para a gente, nossa, é muito bom. Bom, você acompanhou todos os momentos dessa grande palestra que aconteceu aqui na Igreja Batista Nacional, com a participação de vários empresários e vários colaboradores. A exemplo aí do supermercado Piemont, o Luiz Cláudio trouxe cerca de 40 colaboradores, e com certeza, como ele disse, vai refletir em resultado para a sua empresa, o seu supermercado, e claro, o cliente que vai lá vai ser muito bem, mas vai ser bem tratado, porque refletiu com certeza na mente desses funcionários. Agora, nós também, desses funcionários. é a Associação Comercial de Pimenta Bueno, através do Bruno, e em parceria com a FACER, Gerson Zanatta, trazendo sempre novidade para acrescentar no dia a dia dos empresários e dos seus colaboradores. Aqui Jorge Pavonco e Mardi Alamilani, para a reportagem da Rede TV. Música Música